Rui Nebeiro, lágrimas no último adeus. Família, e milhares de pessoas no funeral. O último adeus a Rui Nebeiro ficou marcado pela emoção e pela dor. Família, amigos. Funcionários de Delta Cafés e Admiradores reuniram-se esta terça-feira em Campo Maior para o funeral do Comendador. O primeiro-ministro António Costa foi uma das figuras de Estado presentes e na alta seu generosidade do empresário. É um homem que teve uma grande visão, com uma enorme preocupação com todos os que trabalhavam com o Grupo Delta. Tive o privilégio de poder verificar como sabia exatamente o nome de cada um dos funcionários e funcionárias. Era um homem encantador e foi um grande socialista, militante do PS e não houve campanha eleitoral onde não estivesse presente. Além da relação de admiração como empresário, tinha também essa relação de camaradagem. Rui Nebeiro morreu no dia do pai, 19 de março, aos 91 anos, vítima de doença respiratória no Hospital da Luz. Em Lisboa, deixa os dois filhos, Helena Nebeiro Tenório e João Manuel Nebeiro. E os netos, Rui Miguel Nebeiro, Prita Nebeiro, Ivan Nebeiro e Marcos Tenório Bastinhas Inconsoláveis. Rui Jeitura Rui Nebeiro Obrigado.